e voltamos com mais napoleon é o seguinte galera eu dei uma avançada aqui uns dois turnos mais ou menos para gente ver o que a gente vai fazer é e aqui onde estamos esse cara tá vindo para cá para que centro industrial vem para cá e na real talvez o inimigo tem uma tecnologia aqui em Jerusalém né vamos pra cá não sei nós temos que avançar para cá para conquistar a região de Gaza né eu vou vir para cá logo e vou recrutar umas unidades aqui de milícia para na real vou recrutar fuzileiro né Fuzileiro offline vai ajudar mais do que milícias aqui vamos ver o que a gente tem de upgrade para ser feito aqui infraestrutura acho que estrada é melhor não é a pronto acho que só faltava umas estradas aqui né tinha uma aqui embaixo mas não tô nem aí bom olha esses caras aqui vindo atacar a gente por aqui mano esses beduínos filho da mãe vão vir com o nosso exército aqui principal o foda é o atrito né eu tenho que atacar os beduínos galera só que eu vou tipo perder muito exército no caminho muita gente vai morrer no caminho no deserto será que eu consigo chegar até lá e será que eu consigo chegar até lá galera e eu vou deixar aqui os caras aqui no nesse lado aqui e a gente vai tentar tomar os beduínos com dois exércitos vamos lá nossa porquê que eu tô recrutando agente toda hora mano toda hora vem um agente vou mandar para lá acho que é por causa da tecnologia né tecnologia faz recrutar as coisas direito a cadê construiu aqui e esse cara aqui tá de sacanagem né beduíno eu vou acabar contigo maluco e olha só maluco o exército de camelo dele é mais forte do que o meu exército você tá de brincadeira comigo né vamos lá e vamos lá eu já armei todo mundo aqui vamos se posicionar aqui e hoje a gente se posiciona aqui aqui em cima é um bom lugar né vamos lá o deserto quente da porra e já matamos carinhas aqui é com canhão e eu acho que eu vou é mirar aqui nesse daqui que é nível alto a gente acabou tomando um tirão aqui do canhão mano e é capaz de eu me acertar aqui né melhor mirar aqui eu me acertei cara tá merda e fecha aqui eu vou fazer meio que uma caixa aqui e ou não tem como acho que não tem muito como fazer uma caixa aqui né e na real vou ficar aqui e tem como sim vamos lá e tem como eu cercar aqui certinho tomar cuidado para o canhão para o canhão não me arregaçar o general inimigo já era aqui acabamos com o general inimigo já e não era general inimigo não era só uma unidade aleatória corre para lá eu vou sair daqui com esses camelos aqui doido eu vou sair daqui com esses camelos aqui doido porra os cara olha isso cara os cara correm mais que o camelo não é possível não é possível cara vamos lá vamos lá vamos dar um chito meu irmão vamos lá vamos dar um chito meu irmão vamos lá vamos lá vamos lá e recuo pra cá o Boa, canhão tá pegando aqui Essa unidade é mais forte Esses caras com a cimitarra Cara, olha isso, velho Ligou o modo kill-kill Vou charjar eles com o cavalo aqui Com o camelo Os caras ligaram o modo kill-kill E vieram pra cima, cara Eu queria dar uns tiros neles Matamos o general Acabou Aê Beleza, sobrou só um camelinho ali E a gente defendeu nosso território De ser atacado aqui Eu não preciso dessa drill school Eu preciso Na real, eu até preciso dela Aqui na frente, onde eu tenho essa Esse mercado aqui de recrutar Que é melhor Olha isso aqui, mano Canhão de Os caras tem um canhão muito forte Vamos acabar com ele General Glorioso Olha, Napoleão ganhou um bônus maneiro Vamos vir pra cá Eu não sei se eu luto Ou se eu expulso o cara Não preciso lutar com esse cara aqui Os otomanos Sem cavalos bons, cara Vamos andar só embora Se rende aí, doido Pronto Tomei a cidade pra mim Sem precisar lutar Porra, mas aí ela ficou pegando fogo Não é sacanagem Tá, o que que tem de bom aqui? Fazenda Suprimento É, parece ser um lugar bom Tomar cidade sem luta É tão bom Mas acho que eu vou ter que matar Esse cara aqui Não tem como não Não matá-lo Estando aqui no meu território Sobrou mil e pouquinho de grana Mas eu acho que eu vou só passar o turno Ou tem alguma greve rolando aqui Ah, vamos quebrar esse cara aqui Faltou esse aqui Beleza Essa milícia aqui que eu fiz Era suficiente pra defender Aqui embaixo Eu não quero marchar pela areia Cara, eu deveria, né? É a quest Vamos lá Vai levar dois turnos Marchei Marchei, doido Vamos lá Deu início Vai até o fim agora Ok Não teve rebelião Vamos mandar pra cá Tem uma rebelião Nossa, do nada Uma rebelião no Norte Sinai Isso não faz sentido nenhum, cara É literalmente o único lugar que uma rebelião não faria sentido É tipo o último lugar que uma rebelião deveria acontecer Ahn, tá bom Eu ainda tô Eu vou atacar essa rebelião aqui Ou não dá Deixa eu ver Dá pra atacar a rebelião Eu vou auto-resolver Eu vou auto-resolver Vitória Morre todo mundo Acabou a rebelião Do outro lado ali Vai ter gente Vai ter gente Pra gente Lutar, né? Vai ter uma revolta aqui daqui a pouco Mas a gente consegue Atrito do deserto Vamos ver Ah, não deu tanto dano na gente, não Não deu tanto dano, não E como o nosso Nosso exército aqui é de fuzileiros E tem cavalo e tudo A gente dá conta de enfrentar essa facção aqui Sem um esforço gigantesco Cara, o deserto é foda, mano Eu só tô vindo aqui pela quest de derrotar os beduínos, né? Eu poderia rushar até o fim da campanha, mas Sinceramente, a quest faz mais sentido pra mim Acho que não tem mais o que fazer Vamos só passar o turno e rezar pra não Ser destruído por alguma coisa aleatória Hum, vamos lá Um pequeno exército inimigo com cavalo Ah, eu perco pra esses caras aqui 80-40 Cara, eles são fortes, doido Caramba, peraí Os otomanos são fortes, cara Não são iguais aos beduínos, não Vamos acabar logo com eles Pronto Acabar logo com esses caras aqui Pra continuar nossa conquista pelo lugar ali Porque fodeu A gente vai chegar ali A gente vai provavelmente ter que lidar com uma revolta Mas tá tudo bem Ah, não Acho que não tem mais nada pra ser upgradeado aqui Deixa eu ver a infraestrutura Estradas É, faltava uma estrada aqui Bom, como tudo agora é caro Não precisa dar upgrade Deixa eu ver como é que estão meus navios Eu tenho uma frota bem maneira aqui Vou recrutar mais um Slope Pra ficar Não, já tenho seis, né Vamos lá, galera Eu já tenho seis navios Eu vou sair por aí explorando agora Simboeiras Eu ganho deles Tem que ser agora o ataque, hein Vamos continuar o cerco Ah, não consigo O agente não consegue fazer nada aqui, não Beleza, vamos lá Vim embora A batalha vai se dar palco aqui na frente Eu vou ter que usar os chasseurs que eu tenho Como uma espécie de impedimento ali pra não me flanquear, hein Se eu conseguir Vamos interceptar esses Camel Warriors aqui Com a nossa cavalaria Não tá no range ainda não, é? Agora tá Eita Que o tirão Eita Que o ângulo tá bom, hein O ângulo tá bom Do disparo É tudo que eu preciso, ó Já foi embora um Camelo Já debandou Eu só preciso que eles Debandem os Camelos do canto aqui Nossa, maluco Olha o Camelo até gemendo Camelo roncando de dor Tadinho Toma Vambora Vambora Continuar Acho que não precisa estar tão perto, né? Aqui tá bom Vamos mirar aqui Vamos mirar aqui Aqui já debandou Vamos pegar esses caras aqui Faz a caixa aqui Faz a caixa aqui General 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 ficou parado ali Ficou parado igual um boçal ali, velho Vamos ver Atira aqui, doido Pronto Pronto, foi Deu pra dar o tiro certo aqui Malvinho pra cá Bufa aqui com o General Maluco Esses caras lutam bem pra porra Esses peduíno Até agora não fugiu ninguém, doido Aqui tá fugindo desse lado aqui A gente tá ganhando Não sei como a gente tá ganhando isso aqui, cara A gente tá ganhando isso aqui Ataca aqui Acabou Vencemos os beduínos praticamente Eles são fortes, mas chegou no melee Chegou no melee Perdeu, doido Quer dizer Chegou no melee A gente perdeu Mas eles tem um exército tão pequeno Ganhamos Maluco Victoire Subjugamos os beduínos Ah lá, doido Cavalaria de dromedários agora Agora a gente pode recrutar Cavalaria de dromedários Legal Deixa eu ver aqui Camel Gunners Olha Não é a cavalaria que eu achei que foi Não parece ser melhor do que a minha A minha parece que é melhor do que a dele Vamos manter esse cara aqui se recuperando um pouquinho Porque esse cara tá fudido Mas a gente subjugou os beduínos que era uma missão Camel Warriors É, eu precisaria recrutar pra poder contar a missão aqui Vamos recrutar depois Custa 446 Não que vá fazer alguma diferença aqui, tá Os cavalos que a gente tem são tipo mil vezes melhor Apesar de que com eles dá pra conquistar essa outra região aqui, ó Hum Então talvez eu monte um exército de beduínos Deixa eu ver aqui Talvez eu monte um exército desses caras aqui Só pra conquistar a região dali de baixo Faço um exército só de Camilo É o que eu vou fazer, então Vamos passar o turno Cadê o exército de Napoleon? Não anda Beleza Agora eles estão trabalhando aqui em divisão de trabalho Que vai dar riqueza Depois eles vão dar Uma fábrica e mais repressão em todas as regiões As tecnologias estão indo bem A gente tá conseguindo as tecnologias muito bem aqui Vem pra cá Volta pra cá Os inimigos não desceram aqui não, é? Pensei que eles fossem descer atrás da gente Ahn, onde é que tem uma universidade aqui? Não tem, né? Centro industrial Eu queria roubar tecnologias do inimigo Mas parece que não tem uma faculdade aqui Opa Centro intelectual na cidade ali Talvez tenha alguma coisa ali Ahn, não Aqui não tem Nossa, tem umas cidades meio isoladaças assim Que não dá, tá ligado? Tipo, é muito longe pra gente conquistar Ahn, já dá pra vazar com esse exército daqui Vamos lá Vamos vir pra cá Tô com tanta grana, mano O que que eu posso construir aqui com todo esse dinheiro? Primeiro vamos botar os navios aqui pra cima, né? Eu quero muito uma batalha naval, doido Não tem ninguém pra gente brigar, cara? Tá de sacanagem comigo Ah, eu não alistei um comand... Eu não alistei um admiral Um comandante, né? Ahn Esse aqui GG Temos um admiral No nosso navio agora Vamos só passar, mano Vamos recrutar Uns camo warriors aqui Começar o processo de destruição do inimigo Acho que não tem mais o que recrutar aqui, né? Não vai melhorar Não vai... Não vai me ajudar a recrutar coisa melhor? Se eu vier andando pra cá Eu ainda sofro atrito Cacete Eu não quero morrer Eu vou ter que... Eu vou ter que vir pra cá pela areia Não tem problema Vou ter que passar pela areia aqui Construções Acho que eu vou fazer uma escola de poesia aqui Barraca Só pra gente não ter problema com revolta Cadê Napoleon? Cadê meu... Meu agente Milícia Pra defender a cidade Vamos lá Jerusalém ou Jaffa? Não tem ninguém em Jaffa Se rende aí Tomamos mais uma cidade Não tinha ninguém aqui, doido Fácil, hein? Facinha, sua mãe Quer dizer Facinha essa cidade aqui A próxima vai ser Jerusalém Jerusalém vai cair Beleza Fizemos um sistema métrico Cara, que isso, velho Do nada Do nada uma revolta ali Capture a cidade do Acre Um é lá em cima Os otomanos não estão preparados Pra esse ataque aqui A gente tá arregaçando, né? Beleza Aqui vai recrutar os camelitos Eu vim rasgando o deserto Com esses camelos aqui pra cá Vai ser o que eu vou fazer Os beduínos meio que estão pacíficos agora Não vão mais nos atacar Cadê? Meu amigo Olha essa frota britânica aqui Olha o tamanho dessa frota aqui, cara É muito grande, cara Eu vou voltar Eu não tenho como lutar Contra aquela frota ali britânica Vou ter que fazer mais navio, cara Deixa eu ver aqui Hum, talvez Cara, que merda doido Deixa eu ver um negócio aqui Pera aí Cinco, três Vamos recrutar Vou ter que recrutar mais navio Não adianta, tá ligado? Esses aqui são DPS Loop Esses aqui é de comércio E o Corvette é o navio grandão, né? É o que tem mais resistência Bom, eu vou precisar de vários desse aqui Tipo, vários navios Corvette Se não, já era A gente vai conseguir derrotar esses caras Mas vai ser difícil Mais um que vai se render Beleza, Jerusalém é nossa Não tem mais o que fazer aqui Aqui vai ter briga Palestina Auxiliar e Militia O que é melhor aqui? Ah, eles são um pouquinho melhores em arma de fogo Esses palestinos Eles têm uma mira melhor Aparentemente Eita porra Olha isso aqui, doido Não dá pra lutar contra isso aqui Sai fora É impossível Não tem como, doido Tecnologia Os caminhos do deserto Ah, eu recrutei Ah, eu ganhei um dromedário Eu ganhei essa cavalaria de dromedário aqui Rebelião Era meio óbvio Era meio óbvio que ia ter rebelião, né A gente vai ter que subir Rebelião logo aqui em cima, cara Complication, né A gente consegue derrotar eles Por isso que a gente tem canhão Continua a vir para cá Continua a vir para cá Acho que eu acho que eu vou mandar uns carinha daqui para cá, né Na real, eu vou mandar esses caras daqui para cá Vou recrutar aqui uns maluquinhos aqui Pronto Jerusalém Acho que eu vou dar um upgrade aqui para não dar problema, né Esses caras aqui Esses camelinhos aqui Não tem nenhuma tecnologia que eu possa roubar deles para mim Cara, acho que eu não vou construir nada em Jerusalém Na real Eu vou fazer só infraestrutura mesmo Quer dizer, eu vou fazer só A frota de navio Vou precisar desses navios aqui grandes Vou precisar de uns seis Nossa, vai levar tanto tempo, cara Eu vou tomar aquela ilha lá dos britânicos Eu vou tomar para mim em Cyphros A não ser que eles venham para cima de mim com algum exército E eu não tenha outra escolha a não ser me defender Mas eu vou acabar com eles, doido Vamos buildar nosso exército de camelos aqui Uns dois aqui Depois uns camel gunners Uns três E eu tenho que continuar avançando com o Napoleão Não dá para parar, não Talvez eu desça aqui para tomar essa região É foda, né O objetivo é tomar Damasco? Agora eu estou em dúvida Deixa eu ver Eu tenho que tomar a cidade do Acre Que está ali em cima Mas vai ter vários exércitos de beduínos De otomanos Vindo para essa região aqui Como é que eu vou fazer isso aqui? Se eu sair vai ter revolta Deixa eu ver aqui Nossa, vai ter uma revolta se eu ficar aqui Beleza, eu vou tirar Eu vou tirar a quantidade aqui de De grana Ou não Deixa Eu vou deixar, vai Se der revolta a gente cai na porrada Saquearam aqui O meu porto Complicado, né? Os caras saquearam o meu porto, mano Caminho bloqueado aqui Por quê? Por quem que foi bloqueado? Vamos destruir esses caras aqui Com esse exército aqui Vitória, acabou Victória Os caras destruíram a porra do meu Do meu porto ali, cara Eu acho que eu só vou conseguir Bater de frente com os Britannics Quando eu tiver navios melhores, né? Só quando eu tiver uns navios bons Eu vou conseguir brigar com os caras Vamos pegar esse dromedário aqui E descer pra cá Pra ele fazer parte do exército Dos caras ali Pera, dá pra recrutar mais aqui? Não, não dá não Tô viajando Cadê você, Napoleão? Não teve revolta Recruta palestinos Pra proteger aqui Vamos subir aqui Até o Acre Vamos lá Olha a diferença O Império Otomano Investe, né? Em estradas Os caras construíram O verdadeiro Império Os outros não Vem pra cá vocês Pronto Protege aqui Passa o turno de novo Não, peraí Cadê o exército? Tava vindo aqui Esqueci dele, mano Talvez eu tenha que descer por aqui E tomar essas regiões aqui Vamos lá Cara, esse exército de milícia Não vai dar certo, né? Atacaram a gente, hein? Acho que eu vou auto-resolver isso aqui Vitória Inimigo saqueou aqui Ah, é A gente saqueou essa merda aqui, mano Conserta Onde esse exército aqui de Camilo Fica bom, maluco? Aqui na cidade A gente não tem nada pra fazer Até tem, na verdade, né? Uma Drill School Mas eu não vou fazer uma Drill School Não, porque Provavelmente vai ser um desperdício Olha, talvez eu deva ter Sendo muito sincero Um exército decente aqui Eu vou tá mandando embora Todas essas milícias aqui Tchau Vou ficar só com os camelinhos aqui comigo Vamos tá fazendo Olha só, dragons, cara Eu deveria ter dois dragons, né? Vamos recrutar dois dragons Que era o que tava faltando Recrutar dois fuziliers Vamos fazer um exército muito mais foda Com esse daqui Acho que eu vou mandar Vou deixar uns camelinhos aqui, né? Por que não? Aqui deu greve, mano Deu revolta nessa porra aqui Então, temos um exército aqui Um exército aqui Acaba com esse exército Ah, fugiu, né, otário? Fugiu, né? Morre os dois Desgraça Hum, eu não vou vir pra cá direto Senão eu vou Vou apanhar Se eu fizer isso Muito provavelmente Eu vou só apanhar Ah Acho que o certo É só esperar mesmo, cara A gente tá quase Completando o exército Que Que vai ajudar Na conquista dessas regiões aqui Caminho bloqueado, né? Qual caminho foi bloqueado aqui? Ah, eu não tenho mais o que pesquisar, né? Já foi tudo Beleza Aqui é nosso Eu acho que o Acre é nosso, galera Não precisamos nem lutar Se rende aí, doido Aê Parando o avanço Dos otomanos Conseguimos, senhor Conquistamos Acre Ninguém pensou que pudéssemos Mas conseguimos Aqueles homens Que ainda podem trabalhar Estão nas defesas agora Assim que o restante se recuperar De exaustão E E Cansaço Vamos estar prontos pra lutar Beleza Ok Tomamos o Acre O Acre é nosso Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui Com essa conquista do Acre A gente já pode Simplesmente Se preocupar com as terras daqui Que o Império Otomano tem Essa daqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui E destruir elas com o nosso exército De camelos Que Eu vou te contar, mano É o exército mais forte Dessa porra até agora Porque As unidades de camelo Elas tem uma Elas tem essas habilidades De De melee Que a nossa cavalaria Não tem, né Eles dão um dano Muito maior Bom Fui Fui Fui